Fala meus bonitos, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui levando para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar de alguns erros que você pode evitar de cometer no Dragon's Dogma 2, né? Que pode estragar o seu save, mas que também pode dar uma leve ajuda em alguns aspectos, né? Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, né? Deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal, né? Padrão E vamos falar aqui, né? Desses errinhos no Dragon's Dogma 2 Bem, primeiro vamos falando dos finais, porque eu sei que tem uma galera que já tá um tanto avançadinha ali no game Né? Tem algumas coisinhas ali, né? E o final do jogo, assim, eu não vou dar spoilers do final Mas eu vou falar um pouquinho da estrutura dos finais do jogo, porque pode acontecer algo indesejado pra você Isso porque existem três finais, e o final que é considerado final verdadeiro Se você ativar esse final, você simplesmente não consegue mais voltar no seu save E você vai ser obrigado a fazer esse final e ser jogado no New Game Mais Então, né? Se você quiser ver como é o final verdadeiro Eu recomendo você fazer um backup do seu save aí, dependendo da plataforma que você tá Ele vai ser diferente, no PC tem um caminho, no Playstation é outro Né? Você pode buscar na internet o que você acha Faça um backup desse save E faça o final Ou, muito cuidado pra não fazer o final verdadeiro Porque se você começar, se você engatar o final verdadeiro Tem a consciência que você vai ter que terminar o jogo E você vai ser jogado no New Game Plus, tá? O final verdadeiro, tipo, ele não é só uma cutscene, né? É uma coisa que acontece, que estende um pouco mais o seu jogo Né? E basicamente, no momento que você estendeu já era Então, fique bem atento com isso, né? É, salve ali Não adianta você salvar em pousada, dormir em pousada Porque você vai perder esse save, ele vai ser substituído Então você tem que fazer um save, um backup de save manual ali Fora da relação do jogo, tá? Outra coisa é você comprar coisas em lojas Sem você ter desconto Você pode conseguir 5% de desconto nas lojas, cara Isso é maravilhoso, né? E, junto com isso, eu quero falar dos presentes do jogo Porque, se você não tá acostumado com Dragon's Dogma Você pode dar presentes Só que, o que você pode fazer, às vezes, e tá errando É tentar dar muitos presentes pra um NPC Tipo, você chega a dar 3 presentes uma vez pro NPC Isso não vai funcionar Porque os presentes só funcionam uma vez por dia Então você tem que ir pro NPC Dar um presente E observar o que ele vai te responder Você pode acessar o menu ali, né? História E você vai ver todas as listas de NPCs que você encontrou E você vai ver o que ele gosta E você pode dar de presente Então, tem presentes interessantes Geralmente são partes de monstros Você dá, tipo, um chifre de Goblin, ele vai gostar Presentes caros Você pode dar, por exemplo, minério de ouro, né? Que é um negócio que o NPC vai gostar Enfim Itens bonitos Aí tem flores Então, você tem esses tipos de itens E você pode dar uma vez por dia Que ele vai gostar Pra você saber se o NPC gostou daquele tipo de item Você vai ver a reação dele Ele vai, né? Te responder Ali falando Positivo ou negativo E você E no descansar, né? Ou passando o tempo ali Você vai dar mais presente Você vai consequentemente conquistar Se você fizer isso com NPCs Que são NPCs que vendem itens Você simplesmente Vai conseguir 5% de desconto Nas lojas O que é bom Principalmente em lojas mais caras Chega a 60 mil Armadura 3 mil Sendo economizado Sem sombra de dúvidas É algo extremamente bom Então, sempre Tente fazer isso Sempre tente Presentear os NPCs Vai ali Ver o que ele gosta O que ele não gosta Dá esse presente Geralmente você tem que fazer isso 3 ou 4 vezes Ou seja 4 dias Faz um passo Faz outro passo 4 dias Geralmente o desconto vai estar lá Ativo O itemzinho vai estar Com o nome amarelo E é porque o desconto está Ativo e funcionando Isso é daí que você vai fazer A barganhola A tal da praga do dragão Cara, isso aqui é uma condição Muito rara Que eu basicamente Ainda não triguei no jogo Mas eu já vi muitos relatos E como isso pode estragar O seu jogo Ou parte do seu jogo Né Porque Assim, existe um mecanismo De defesa do jogo Para você não estragar Completamente o seu save E se acontecer com você Ou aconteceu Você fica um pouco mais tranquilo Mas a praga do dragão Basicamente É algo que o seu peão Pode ali conseguir Conforme ele viaja Nas fendas É tipo uma espécie de doença Que o seu peão tem E Quando você contrair A primeira vez a praga Ele vai aparecer Um tutorial Para você explicando disso Aí você sabe Que você pegou Aconteceu isso comigo Eu não sei Se foi com o peão Da outra pessoa Ou se foi com o meu Porque Aconteceu isso comigo Há muito tempo atrás E Até agora Tipo, eu estou jogando em nada Não tive nada Então eu acredito Que Eu me livrei Dessa praga Mas porque Existe formas de você se livrar Mas a primeira coisa É que você tem que observar O seu peão Ah, e outro detalhe Aparece o tutorial A primeira vez Se você pegou Viu ali que seu peão Está com isso Se livrou dele Se ele pegar de novo Não vai aparecer Tutorialzinho Para te identificar Que você está com a praga Não Então O que você vai observar Você vai ver que seu peão Vai ficar com o olho Piscando O olho vermelho Segurando a cabeça Quando você fizer comandos Ele meio que vai te obedecer Mas ele vai te retrucar Você vai dar o comando Ah, eu já entendi Que você falou isso Eu já sei Ele vai utilizar Às vezes habilidades Que você não equipou Para ele Então tudo isso São sinais Que você está Com essa praga Do dragão Essa praga Pode ser pego Em você E pode estar Com o peão Dos outros Que você contratou Então você tem que estar Observando Aí o comportamento Mas o que acontece Com isso O que isso faz E por que isso Acaba com o seu save Porque a praga Basicamente É uma cutscene Que o jogo entra E ele Aniquila Todo mundo Da cidade Todos os NPCs Da cidade Vão de arrasta Meu amigo Você vai perder Todos os NPCs E se você tiver Salvado longe Você salvou Sei lá Seis horas atrás Você perdeu Seis horas de save Se você quiser Recuperar esses NPCs Solução Primeira solução Quando você identifica Os sintomas Se ele é um peão Que é um peão De outra pessoa Você vai lá E manda ele ir embora Vai embora daqui Meu amigo Você vira pra lá Se for o seu peão Entretanto Você vai ter que mandar Seu peão De arrasta Joga ele de uma altura Deixe ele cair Deixe ele cair em combate E não ressuscita ele Espera aquela barrinha Desaparecer Que aí seu peão Vai falecer E ele falecendo Você volta Numa pedra Numa riftstone Na pedra onde você Invoca os peões Invoca o seu peão De volta E ele vai estar saudável Então Essa é a forma Principal de você Evitar Essa praguite Inclusive Se você quiser evitar 100% Troca os seus peões Se você está na dúvida Mata seu peão Ele perto da cidade Volta e chama ele Você não é punido Por nada Pra fazer isso Então faça isso De vez em quando É uma manutenção De rotina Nos seus peões Mas se aconteceu Aconteceu Ali o que aconteceu Com o seu peão Ele realmente Ativou a praga É reversível Mais ou menos É trabalhoso Mas dá pra você reverter O que você fez O primeiro ponto É que Se você descansar Por 3 dias 4 dias O jogo automaticamente Vai ressuscitar NPCs importantes NPCs de quest principal Então você não vai ficar Travado na quest principal Basta você descansar Alguns dias Caso isso aconteceu Com você Então vai lá Descanse 3, 4 dias Que você vai ver Que alguns NPCs Vão ressuscitar Entretanto Todos os outros Bom de necrotério Então você vai ter que Ressuscitar Um por um É reversível Ainda Isso porque Existe a quest Da esfinge Que você pode fazer No jogo Eu não fiz vídeo Sobre isso Não sei se eu vou fazer Mas você vai encontrar Diversos vídeos na internet Te ensinando A fazer a quest Das fins E no final Da quest Das fins Você vai pegar Uma eternal Wickstone Que é Uma vitalita Eterna Que basicamente Serve pra você Ressuscitar Infinitas vezes No jogo E você pode ir lá No necrotério do jogo E ressuscitar Todos os NPCs Que foram de base Então se você fez isso Você acabou de acontecer Ou vai acontecer Com você Se você não percebeu Fique tranquilo É trabalhoso Mas é reversível Você vai ter que fazer A quest das fins Que por exemplo Envolve você saber Qual foi a primeira Moedinha coletável Que você pegou Você tem que voltar No mesmo lugar Então dependendo Vai ser mais difícil Você não lembra Onde você pegou Sua moedinha Você vai ter que Ficar fazendo Backtracking Mas é reversível Você pega essa daí Essa é o Wickstone E você consegue reverter Mas é algo bem assim Louco É legal É uma mecânica interessante Mas ela estraga Pode estragar bastante Seu jogo Tome muito cuidado Então faça isso aí Faça essa manutenção Se você quiser De vez em quando Seus peões Tira alguns peões Ali que estão De outros jogadores Renova Manda o seu De arrasta Na dúvida Contrata de novo E é isso Daí Itens vendem Mais caros Em algumas cidades Pois é Assim como eu fiz Um vídeo Como você Conseguir dinheiro Vendendo maçã Comprando maçã Em Melve E revendendo Essa maçã Em Bakbal Que faz sentido Porque é uma cidade Desértica Então você ter maçã É um negócio Mais raro Frutas Então ela vende Mais caro Mesmo ali Inclusive Veja o vídeo Se você não assistiu Mas existem Alguns itens Ali de Tipo Jasper Se você for ver Que o próprio jogo Vai falar Ele vende Vale mais Em tal cidade Ele é tipo Raro em tal cidade Então você sabe Que se você vender Naquela cidade Que ele está falando Que é raro Você vai conseguir Vender por maior dinheiro Então vale a pena Guardar E ir para esses locais Específicos Vender esses itens Específicos Para você conseguir Mais um dinheirinho Que o dinheiro Não é 100% fácil Nesse game Não Bem o último Aqui é um negócio Para te deixar Um pouco mais Na minha opinião Confortável Do que ser perigoso Mas é a questão Dos cristalportos De onde você setar Os pontos de teleporte Do jogo Onde eu setei E me arrependi Onde eu acho Que é melhor Você colocar E assim Pode parecer Meio óbvio Mas os pontos Mais interessantes Para você colocar É na vila dos elfos Ao norte Que é um local Que tem um tipo De ferreiro diferente Porque você tem Ferrarias diferentes No jogo Então tem Se você upar sua arma Num ferreiro X Caso você não saiba A gente falou isso No vídeo de dicas No ferreiro X No ferreiro Y Eles são diferentes Tipo nos elfos É melhor você upar Itens mágicos Porque ele aumenta Mais a magia Já em Bacabaltal Itens físicos Já na ferreira Na forja De Werman Da região do central Do mapa É melhor Para algo mais equilibrado Então é interessante Então como você tem A forja élfica Você vai querer Ir para lá De vez em quando Ou comprar itens Então é uma cidade Importante Coloque um cristal porto Um teleporte Que não tem O outro local Que eu acho Que é extremamente importante É Bacabaltal Que é uma cidade Muito assim Você vai ficar Muito tempo Voltando no game E o meio ali Que é a cidade Da parada Você tem carruagem Para ela Então é tranquilo Se você pisar Para aquela cidade Do meio Que você Acaba não indo Tanto Eu não fui Tanto para aquela Cidade do meio Depois no meu jogo Então esses são Os dois principais Pontos que eu recomendo Claro que você tem Mais cristais portos Que você pode Colocar em outros locais Você pode colocar Na cidade mais ao sul Ali que tem as fontes termais Que é uma cidade Que você pode Querer visitar De vez em quando Ou também guardar Uma para a região Da esfinge Que fica lá Ao norte Se você for Fazer a cuesta Da esfinge Porque tem coisa Que você não Você não Conseguiu achar A sua medalha Ou você não Conseguiu fazer Algumas coisas Da quest Você ter um ponto De teleporte Ali é muito bom Então é um local Que você provavelmente Vai querer deixar O seu ponto De teleporte Então né Eu acho que Esses são os pontos Principais Que você vai querer Deixar o seu cristal porto Ali Extra Eu também deixo Ali na forja Aquela forja Aquele cara Que faz os upgrades Quatro O quarto nível De upgrades Na forja do dragão Eu deixo ali também Se você tiver O suficiente Você pode deixar ali Mas basicamente É isso aqui Eu acho que Esse aqui É os melhores locais Pra você colocar O seu cristalzinho E é isso Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima E tchau 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 Tchau